Bri, isso aqui é tendência das blogueirinhas, tá? Porque ele funciona assim, como rímel, delineador, sombra, coqueluche, coisa toda, sabe, batom... Ai, Maico, batom aqui no vermelho, que é a cor da mulher fatal. Amor, olhar pra sua cara já é bem fatal. Acabou, Maico? Pronto. Tá. Tá bonita? Tire suas conclusões. Maico, tu arrasou, viado! Maico, com essa maquiagem eu posso fazer qualquer campanha. Que campanha, Brit? Com essa cara a única campanha que você pode fazer é aquela de fundo de cigarro. Tu já postou o vídeo? Tá louca? Imagina, se eu postar esse vídeo eles vão me denunciar por mau uso. Ô, Maico, eu acho que você tá se estressando demais com esse negócio de inveja de Pablo e de Sara, tá? Isso ainda vai acabar contigo. Você tá me tomando com... Isso vai acabar comigo, mas antes eu vou acabar com certas pessoas, Brit. Calma aí. Maico, o Pablo tá fazendo coisa errada e agora? Não, amor, eu vou fazer o que meu coração manda. Alelu? É da polícia? Maico, uma Rony Jackson. Se eu queria fazer uma denúncia anônima... Não. Se eu sou anônima, querida. O que que é? Lembra do Pablo Escobar? Pablo... Tá dando voltinha aqui na comunidade de novo. Aham, aham, tá bom. Lida com isso. Beijo, tchau. Pronto, falei tudo. Maico, eu não acredito que tu denunciou o Pablo. Ele não vivia me denunciando quando eu fazia Carla Pérez aqui na comunidade? Claro, tu tinha três anos. Isso não veio ao caso. Agora eles vão ver quem é a queridinha da mamãe. Bicha ordinária. Extraordinária. Se fuxu, pá. Se fuxu, pá. Ai, que ridículo. Então, filha, aproveita e manda um beijo pro Galá de seu Rimonde. E também manda um beijo pra Marciliana Rui Barbosa, tá? Marciliana. Inclusive, até queria falar com aquele menino de sorte, o Fausto Silva. Aham. Porque ele é rico e só trabalha uma vez na semana, né? É isso. Ele é esse nível que vai chegar. Posso saber o que tá acontecendo aqui? Pode sim. É que a minha filha vai virar atriz de novela. E você, a piranha da favela. Olha, eu só vou relevar, sabe por quê? Porque a Sarah é muito minha amiga e ela vai fazer a novela agora. Então, eu quero te convidar pra tomar um drink. E nem precisa pagar. É só postar o estabelecimento no teu Insta. Ai, sorry, sorry, bebê. Mas eu não vou poder. Não tô acostumada a frequentar a boteco, entendeu? Eu sou mais uma onda de Wesley Safadão. Só vou se for de camarote. Ai. Fantástica. Com licença, eu vou gravar a novela. Tá metida, hein? Tá bem metida. Vai, vai. Ela vai saber até quando vai durar, né? Esfrega na nossa cara. Ridícula. Ela esfrega mesmo na tua cara, porque ela pode. Tu vai esfregar o chão com pano de chão. Por que eu, mãe? Porque tá desempregado. Mas eu concordo. Tá bom? Palhaçada. Vai onde, mãe? Olha ali, ó. Tá fazendo ali, ó. O quê? A tua vida. Tu foi cuidar da minha, tu foi exercitar. Tá bom? Eu vou agora dar um rolê na comunidade, porque eu vou falar pra comunidade inteira que a minha filha foi contratada pela Vênus Fratinada. A Grobo. Prim, prim. Eu vou falar pra tu, menina, que eu nunca vi. Eu vou falar pra tu, menina, alguém dançando assim. Vai, vai, vai. Aham. Foi sim, é, seu Fausto. Na verdade, ela não tinha verme, porque ela tinha anticorpo, mas ela teve piolho. Não, o piolho eu matava. Eu não matava era a Arlêndia, porque era filhote. Aham. Ela tinha a Lêndia farofa, que sacode a cabeça e vem aquela farofa. E eu, pra reciclar, eu pegava uma cambuca e catarra, porque eu picava um pouquinho de cebola, botava com manteiga e ou azeite de oliva e fazia uma farofa. Qual o problema? Tem gente que come tatuí e eu comia Lêndia. Mas o que tu tá fazendo, mãe? Tava testando pro arquivo confidencial, ô, louco meu. Bebeira. Ai, eu tô exausta. Chega, chega que eu já vinha falecer. Tô morta. Tá bom. Eu respeito. Gente, vamos sentar aqui. Ô, mãe. Não, eu queria só falar um negócio com vocês, antes de começar. Começou na vela, vai lá, vai lá. Presta atenção. Ué! Ô, Sara, essa mulher de costa hiperada é tu? Que horas que ela mostra a cara? Então, mãe, era isso que eu queria falar com a senhora, sabe? Porque, assim, na realidade, eu fui contratada pra ser a dublê de corpo da Roberta Rodriguesa, que ela pegou em Portugal. E aí não vai aparecer minha cara. Para de rir! Essa bicha feiticeira! Para, maculha! Eu tô com vontade, mas eu não vou rir! Para de 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 rir, Michael! Michael, tenha piedade! Como é que vai ficar a minha cara agora com a especial comunidade? Como te falei, pra todo mundo que quer ser famosa. A vergonha que não vai ser, faz pra dentro! Vai! Não é só a Sara que te faz passar vergonha, não. O Pablo também, que eu andei descobrindo o que ele tá fazendo. O que ele tá fazendo? Aqui eu não vou falar, aguarde imagens. Gente, falando em Pablo, olha o Pablo na televisão! Meu Deus do céu! Gente! O Pablo tá bombando! Só se fala nele na comunidade! Mãe! 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 Porra, tá chata! Mãe, para com isso agora que também não adianta ficar desesperada! Quem tá desesperada? Eu tô feliz! Tô de mais felicidade! O único filho meu que virou pra mídia! Meu Deus do céu! Eu vou agradecer! Obrigada, viu? Obrigada mesmo! E eu só queria ficar famosa!